Oi gente, eu sou a Jota e a gente tá aqui hoje com vocês pra mais um vídeo E galera, hoje a gente fala aqui sobre atualizações do Free Fire Será que elas foram canceladas e não chegarão para o nosso game? Vamos conferir galera Primeiro de tudo, eu quero falar pra vocês tudo que é novo e tudo que vai chegar para o nosso Free Fire Aqui a gente já tem as notas de atualização e vocês podem conferir todas as coisas que vão chegar para o Free Fire, né? Primeiro de tudo, vocês já devem saber que teve algumas coisas bem interessantes que já estão aparecendo Mas é impossível pegar Por exemplo, o Dimitri e também o Tiva, galera São dois DJs aqui do Free Fire, eles são bem legais, bem interessantes Eu joguei com eles nas atualizações do servidor avançado Porém agora a gente ainda não teve a oportunidade de jogar com eles, né? Em particular, eu queria falar que olha só a skin do Dimitri que tá insana, galera Pra que não acabe por aí, galera Por exemplo, temos também aqui algumas mudanças que eu queria muito ter visto, né galera? Que é, por exemplo, ainda assim nos personagens que é o personagem da Moco Despertar Ó, Hayato, Kelly e também o nosso querido Andrew estão despertando aqui já Mas a Moco, como vocês já estão vendo também aqui, não chegou o botão pra despertar aqui do lado, né? Bem bizarro isso Poderia aparecer logo, né galera? Vai dizer E bom, o que isso quer dizer, galera? Será que quer dizer que as atualizações foram canceladas? Não vão chegar mais? Tem até aquele novo patch lá, galera Que é o Mestre Trigo Não chegou pra gente Por que será? Será que tem alguma mudança? Será que tem alguma coisa que vai acontecer Que vai trazer eles pro nosso Frivas De uma forma bem legal? E a resposta é basicamente sim, pessoal Essas atualizações não chegaram ainda Inclusive até o Patopinho, né? Que tem a habilidade qualquer Ó, se move mais... 30% mais rápido Ao agachar-se, né galera? Então, assim... É bem legal Esses pets chegarem E infelizmente eles ainda não estão aqui, né? Infelizmente, galera Vamos ter que esperar bastante Porque eu acredito que em breve Eles devem estar ficando disponíveis, né? Junto com o novo pet Que é o Mestre Trigo, tá galera? Eles vão chegar juntos aí E vão estar de um jeito bem... Mas bem bacana mesmo, né? Por enquanto eu deixo meu dom pisante aqui, né? Olha só Eu acho legalzinho o jeitão dele E ele é bem top, né galera? Tô bem ansioso E é o seguinte Essa aqui é a nova versão OB29 Esperamos ansioso, né? Agora pra OB30 O que será que vai ter na OB30 aí, galera? Vamos ver, né? E por enquanto, galera A gente espera Normalmente essas atualizações demoram Mesmo pra entrar no jogo, né? Inclusive, muitos de vocês devem ter notado Que não chegou o modo X1 E também nem o nosso modo criação Esses dois modos ainda estão sendo muito esperados aqui pela gente E em breve eles devem chegar Beleza? Uma coisa legal é que aqui já tá disponível, né? Vocês poderem pedir itens, né galera? Olha só que legal Que é o do nosso querido Frifas Isso aqui é uma atualização do Contra Squad, né galera? E já chegou essa mudança pra gente, né galera? O que é uma coisa bem legal e bem interessante Eu acho que vocês, assim como eu, devem ter curtido essa mudança também, tá galera? E olha, cada vez só mais coisinha legal pra gente nesse Frifas, né galera? Sim pessoal, olha só, eu tô muito também ansioso pra falar pra vocês sobre algumas mudanças Como por exemplo, o modo criativo Que ele deve chegar em breve, tá manos? Ele sim vai chegar em breve e a gente vai provavelmente ter esse novo modo aí bem legal, tá ligado galera? Então vamos ter que esperar bastante, tá galera? Mas não sei se vai ser muito na real, tá? Porque olha, é o modo criativo, ele deve ser instalado, deve ser liberado pra gente em até uns 15, 20 dias Isso é uma coisa que acontece normalmente aqui no Frifas, tá galera? Pra quem inclusive não sabia, pessoal, esses novos modos eles são comuns A Garena acabar anunciando, né? E acabar só liberando pra gente depois de um tempo, né? Enfim, então é isso mesmo Despertar da Moco, também temos aí a nossa querida modo criativo E também o modo X1 Tudo isso, galera, vai chegando conforme o nosso tempo de Frifas vai se passando, né galera? Então eu acredito mesmo que é 20 ou 30 dias pra chegar a atualização Tá todo o resto da novidade em diferentes eventos, né? Porque tem o patch, tem personagens e também tem novos modos, né galera? Então até o final deve tá chegando, né? Vamo lá galera, vamo eliminar todo mundo aqui Vamo passar-lhe o rodo, galera Vamo lá Ó, tem gente aqui Eu não comprei nada, né? Tô ruinsaço, mano Mas a gente vai tentar eliminar todos agora, ó Vamo lá ver se a gente faz uma boa, né? Tô! Não pegamos, galera Tá difícil, tá difícil Pegamos, pegamos, pegamos Ai, quase, caraca, mano Não, eliminamos, ó lá Tô! Pega, mano Aê, derrubamos Só mais aquele lá, galera É isso aí, maninhos E vai, falta um Ele tá pra lá, ó Tô vendo já, mano Tô vendo já daqui, brod Meu brod Tá ferrado, meu brod Vamos ver se eu consigo pegar ele Galera, no pulo Na corrida, mano E tá aqui, ó Uhul! Falou, brother! Galera, muito top Olha lá E galera, obviamente Teve mudanças e tudo mais Que chegaram já Nas armas do Free Fire Tá, pessoal? Inclusive, algumas delas Já estão aqui Como, por exemplo A 12 recebeu mudança E também Tivemos uma mudança Na XM8 E também E mais uma aí Que eu não lembro agora qual que é Mas, enfim Acabou chegando, né? E isso já nos deixa Muito, muito felizes, né, galera? A nossa Mini Use Também ficou bem legal E ela Tá muito mais rápida Se eu não me engano A nossa É... A nossa Vector também Tá muito mais da hora Porque agora Sim, a Garena Tá deixando elas mais apelonas E pelo que eu vi A estratégia da Garena É deixar todas as armas Mega apelonas Né, pessoal? Por enquanto Né, pra ver se a galera Consegue se habituar E ver o que o pessoal Começa a achar Dessas armas, tá? Então, eu acho que Por enquanto Era mais ou menos Essa estratégia da Garena Não sei se é boa, né, galera? Comenta você aí agora Pra mim Se você acha Essa estratégia boa, mano E vamos tentar salvar Todo mundo agora Hum, rapaz Vamos ver se eu consigo pegar Pelas costas Ih, olha só É até... Tem essa voz agora falando, né? Beleza Pegamos mais Galera E eliminamos Todo mundo aqui agora Só mais um Caraca, mano A gente tá indo muito bem Ó lá Acabou Acabou Caraca, mano Nós tá muito top Bom, vamos comprar Um geol... Não tem... Não dá pra comprar Gelinho, mano Não dá pra comprar Um geolinho Compra pros amigos E é nóis É bem bacana ali, ó Estamos utilizando Os recursos da atualização, né? A gente também comentou, né, galera Que o novo personagem Do FreeFast Ele é um que vai, né Acabar Dando uma... Uma ruim nada Com a habilidade do Alok Do CR7, né? Porque agora O nosso Dimitri Tem uma habilidade bem Mas bem similar mesmo, né, galera? Vamos ver se a gente consegue Fazer alguma coisa aqui Se vai ter inimigo aqui próximo Vou tentar pegar Por trás aqui, ó, galera Vamos fazer o rolê todo aqui Em volta Pra ver se dá certo, né? Beleza Eliminamos dois, galera Duplo Beleza Três Caraca, mano E quatro Meu Deus A Jota Acabou com o squad, galera Meu Deus, véi Tudo rapidão Bom, nosso último round aqui E eu quero falar pra vocês Que quem tá se preocupando Se tá ou não cancelado Alguns dos itens Até o momento não, né, galera Porque muitos deles Já estão disponíveis E aparecendo dentro do game Tá, galera? Diferente de alguns Que estavam no servidor avançado E realmente foram cancelados, tá? Nunca chegaram pro nosso game Isso acontece, tá? Então É bom falar isso, né, galera? Mas hoje não, né, galera? Por enquanto Não Beleza? Só pra falar pra vocês E tirar essa dúvida aí Beleza? Pegamos geral Nice Elimina todo mundo Beleza E ok, ok Tamo indo bem Tamo indo bem Vamos lá Cadê os enemics? Os enemics Aqui E tem mais um aqui, galera? Acho que tem, hein? Vamos ver Vamos ver se a gente consegue Vamos ver se a gente consegue Tá lá por cima O último, galera E GG Nós vamos eliminar o último Três contra um, galera E agora a nossa grande victory Nossa grande vitória maravilhosa Vamos só pegar esse último maluco aqui Que tá aqui E Beleza Pegamos todo mundo, galera Tup Nossa, véi Caraca, mano Elimina ele, gente 2x1 Com a vida É a vida erradíssima que ele tá, mano Só mais o Rafael da Silva Vai lá, meu mano Ih, caraca, mano Caraca, véi Só mais um Caraca, por favor Não deixa ele acabar com o nosso squad Não, mano Não deixa ele acabar com o nosso squad Caraca, mano Beleza A GG Fazemos aí o tal do Puy E a galera Top, 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 top Olha lá Bacana, né Vai dizer Fizemos uma boa E fomos quem? Os mais top do rolê Top, né 12 abates Caraca, mano Fizemos uma chassina, né, mano Amassando geral É isso aí Amassamos Bom, galera Projeira é mais ou menos isso É as mudanças que vocês já estão vendo no lobby Aconteceram já E já tá bem legal Tá bem bacana A Ilha de Espera também tá bem top Tá tudo muito bacana, né, galera Vocês já viram E isso é permanente Nada vai ser cancelado Pelo menos por enquanto Se eu tiver mais informações Eu falo pra vocês, tá, galera Valeu, falou Até a próxima Um beijo Eu fui Tchau